Música Das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 são brasileiras. Os números são alarmantes e revelam o grau de violência no nosso país. Um levantamento da ONU, com base em assassinatos ocorridos em 2012, aponta o Nordeste como foco da insegurança e a maior parte das mortes causadas por armas de fogo. Nesse ranking negativo, Maceió está na quinta posição das cidades campeãs em homicídios por cada 100 mil habitantes. Fortaleza está em sétimo e João Pessoa em nono. O estudo mostra que a América Latina desbancou a África como a região mais violenta do mundo e que o Brasil é o país com mais cidades na lista da violência. Para o presidente do Democratas, tudo isso é reflexo da falta de investimento em educação e do descaso do governo federal com políticas públicas voltadas para a juventude. A violência está fundamentalmente, a gente sabe disso, essa é uma estatística que não apareceu, está dos jovens, entre os jovens, que deveriam ser a razão fundamental das preocupações e das ações do governo, voltadas para os jovens, que são os que estão mais desamparados em matéria de atenção de governo e que estão sendo levados para a violência pela droga, pela falta de assistência, pela desocupação permanente, pela educação inexistente, por uma série de razões que são todas elas responsabilidade de governo. Legenda Adriana Zanotto